Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag literária muito interessante chamada Sentimentos. Eu vou associar um sentimento a um livro e vai ser interessante porque eu vou abordar aspectos aqui de alguns livros que eu nunca trouxe antes no canal e que eu nem falaria caso não fosse numa tag assim. Mas antes de começar a falar sobre os livros, já se inscreve aqui no canal pra você não esquecer, ativa o sininho também pro YouTube sempre te enviar a notificação quando sair vídeo novo aqui no canal e deixa aquele joinha também. Eu vi essa tag lá no canal da Mel do Literature, se eu vou deixar o canal dela aqui embaixo eu não sei quem foi que criou a tag, mas foi lá que eu vi. Então vamos lá pra primeira pergunta. O primeiro sentimento é tristeza, um livro que você leu e fez você chorar muito. Gente, tem vários livros que eu poderia citar aqui, mas um livro que me deixou muito triste foi o livro Amor de Redenção da Francine Rivers. Esse livro, ele ali ecoa a história de Oseias e o livro todo, mas tirando a história de Oseias, o livro todo, a construção do livro é muito triste, sabe? Tem uma carga de drama muito grande, tanto que, olha, não me dê, quem tiver seus livros da Francine Rivers, não me dê porque eu não lerei mais. Gente, eu não tô emocional pra ler mais nada dessa mulher. Foi muito sofrido pra mim. Eu chorei um monte. A segunda pergunta, né? O segundo sentimento é frustração. Um livro que você criou expectativas que não foram correspondidas. Gente, eu vou colocar aqui, né? Não me batam, por favor. Vou colocar aqui o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Por que eu não gosto do Tim Keller? De maneira alguma. Precisamente porque eu gosto muito desse autor, é que eu tô colocando aqui na categoria frustração, porque eu fui com muita sede ao pote e eu não achei o livro Essas Coisas Todas, né? Tem até alguns momentos, assim, no livro que eu achei mal desenvolvido, pouco desenvolvido. E é o Tim Keller, né, gente? E muita gente falava muito bem desse livro. Então eu fui com muita sede ao pote, mas de verdade eu já tinha lido coisas melhores sobre idolatria. O terceiro sentimento é humor. Um livro que fez com que você desse muitas gargalhadas. E, sem dúvidas, gente, eu vou colocar aqui Orgulho e Preconceito, porque eu lendo o livro me pegava rindo, assim, sozinha. Nossa, aquele livro é muito engraçado. Toda vez que eu vou falar de Orgulho e Preconceito, eu falo de como a primeira coisa que me vem à mente é que é um livro engraçado. Claro que tem toda uma questão ali do romance, tem toda uma questão da própria família. Eu acho a família da Elizabeth muito divertida. E ela é muito irônica. O pai da Elizabeth, gente, o que é aquele homem? Ele é muito engraçado, né? Aquele humor ali, sutil, que eu me pegava rindo alto. O quarto sentimento é compaixão. Um personagem que fez você sofrer junto com ele durante a história. Gente, eu vou colocar aqui o livro Meu Pé de Laranja Lima. Porque pense num livro sofrido e é toda ali a história da família do Zezinho. Se eu não me engano é Zezinho o nome dele. É muito sofrida. E ele é uma criança que sofre e nem sabe por que está sofrendo, sabe? Ele não entende a situação crítica em que a família dele vive. Um contexto de muita pobreza. E ele é um menino assim traquino, sabe? Levado, arteiro. Mas ao mesmo tempo as coisas acontecem com ele. E como eu disse, pra mim o que me faz mais sofrer junto com ele é que ele é uma criança. E que muitas vezes ele não entende o que está acontecendo. E o final, gente... Ah, é muito triste. Mas eu recomendo demais a leitura porque é um livro muito bonito. Apesar de muito doído e muito sofrido. O próximo sentimento é Raiva. Um livro de escrita tão densa que fez você desistir de continuar a leitura. Assim, gente. Eu não associaria essa situação aqui à raiva. Por quê? Se o livro tem uma escrita muito densa, né? Se o livro... Eu acho o livro muito complicado. Pra mim o problema está em mim, não no livro. Eu é que não tenho cacife, né? Eu é que preciso me esforçar um pouco mais pra entender aquilo que está ali. Então, não associaria à raiva. Mas um livro que tem a escrita muito densa e que eu... Não é que eu tenha desistido de ler. É que eu percebi que eu precisava me esforçar mais. Então, eu deixei de stand-by. Foi o livro Cosmovisão. A história de um conceito. Eu gosto muito de Cosmovisão. Então, você já deve ter visto aqui vários livros. Se você colocar Cosmovisão aqui no meu canal, você vai achar vários livros. Então, eu fui ler esse livro. Mas vi que era, assim, uma obra que eu precisava de mais calma. De mais esforço. Então, eu adiei a leitura. Não é que eu desisti. Muito menos fiquei com raiva do ator. Próximo sentimento é amor. O casal de um livro que você mais se identificou. Não sei se me identificar, gente. Porque eu acho isso tão complicado, né? Mas um casal que eu gostei muito. Faz muito tempo que eu li esse livro. É um livro YA, né? Mas eu gostei demais. Foi um livro Eleanor & Park. É um livro ali que fala de um casalzinho adolescente. Adolescentes não namorem. Vão crescer. Vão fazer outra coisa da vida. Mas esse livro conta a história de um casal, assim, de adolescentes. E eu me identifiquei com o fato do romance ali entre eles nascer muito despretensiosamente, sabe? Nascer de uma amizade. Nascer de uma conversa. E foi assim que aconteceu com o meu marido, né? Foi uma coisa bem despretensiosa. Os dois sabiam que podia dar em alguma coisa quando a gente começou a conversar. Mas ainda assim foi uma coisa despretensiosa, leve. Não foi... Ai, meu Deus. Estou desesperado de paixão. Né? Te amo mais do que a minha vida. Mais do que tudo. Não foi aquele negócio avassalador. Foi uma coisa mais de boinha, despretensiosa. Então, eu lembrei muito desse livro, sabe? Quando eu pensei, assim, na gente. Oitava categoria é Desespero. Um livro ou cena de um livro que tem uma boa adrenalina. Gente, eu não sei se é adrenalina. Eu não tenho como colocar aqui. Não lembro. Não lembro mesmo. Talvez algum livro desse de mistério, sabe? O Agatha Christie da vida. Mas agora eu não lembro de uma cena específica que tenha me trazido desespero. Mas eu vou colocar aqui um livro que foi desesperador do começo ao fim. Que foi o livro Uma Confissão, do Tolstói. Esse livro é meio que uma autobiografia de um período muito sombrio da vida dele. Em que ele já era um escritor famoso. Ele tinha dinheiro, prestígio. Tudo que as pessoas poderiam querer, né? Mas ele não se sentia feliz. Ele não via sentido na vida. Então, o livro inteiro foi muito desesperador. Porque você... Meu Deus! Ele disse que só via sentido no suicídio. Que era a única opção racional para o homem. Porque aqui na Terra nada fazia sentido. Lembrei muito de Eclesiastes lendo aquele livro. Só que eu disse até lá na resenha que eu fiz. Que inclusive eu vou deixar nos cards aqui ou aqui. Que ele não conseguiu olhar, né? O Tolstói não conseguiu olhar acima do sol. Porque olhando acima do sol, né? O pastor Emílio Garófalo fala muito disso no livro Isto é Filtro Solar. Que é um livro sobre Eclesiastes. Se você não olhar acima do sol, realmente você surta. Olhando aqui só para a ordem criada, né? Só para as coisas. Então, foi um livro bem desesperador. No final, o Tolstói encontra algum consolo na religião. Mas eu não posso dizer que ele entendeu, assim, e abraçou a fé cristã. Pelo que eu li no livro. Talvez lendo alguma biografia, né? Mais completa. Mas pelo que eu vi no livro, ele não encontrou descanso sem Deus não. Porque ele chega a mencionar no final que ele não conseguiu entender a ceia, né? Então, a ceia, nós precisamos compreender o sacrifício de Cristo, né? Então, ele diz que não conseguia compreender o que era a ceia. Mas é um livro bem fininho. É um relato autobiográfico e tal. De repente, mais para frente, eu lendo aí uma biografia maior, mais extensa dele, eu possa, né, compreender melhor essa situação. A última categoria é surpresa. Um personagem que você não deu nada por ele e ele te surpreendeu. Gente, esse aqui eu vou citar um livro que eu li tem pouco tempo. Foi o Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Tem uma personagem lá, se você ver a sinopse, você vai ver que tem um casalzinho lá, né? E a mulher desse casal, eu fiquei, nossa, que personagem em soça, sem sal. O que ela tá fazendo aqui? Por que que tão movendo mundos e fundos por causa dessa mulher? E nas últimas páginas do livro, eu fiquei, uou, não acredito no que essa mulher fez, no que ela representa, sabe? Eu fiquei, meu Deus! Gente, o final de O Fim da Eternidade. É assim, de explodir a cabeça, você fica chocado. Eu lembro que eu terminei de ler o livro, nem pretendia terminar nesse dia, só que o negócio foi ficando cada vez mais interessante, cada vez mais interessante. Eu não consegui largar o livro, fui dormir mais tarde nesse dia. E quem disse que eu conseguia dormir? Por causa da bendita dessa personagem, da revelação ali que a gente tem. Então, foi surpreendente. Inclusive, se você gosta de ficção científica, O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, é uma excelente pedida pra você. É isso, pessoal. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu citei aqui no box de descrições. Eu recomendo todos. Não sei se eu recomendo o primeiro, né? Como eu disse, destruiu a minha vida. Mentira, gente. Destruiu o meu coraçãozinho, o meu emocional. Mas eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo. Lembrando que comprando esses livros, ou clicando nesse link e comprando qualquer coisa lá na Amazon, Você ajuda aqui o canal a continuar, né? Você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo, a melhorar equipamento. Então, isso é muito importante. Se você vai comprar alguma coisa na Amazon, pode ser qualquer coisa, de qualquer categoria. Lembra de vir aqui e usar esse link que ele vai te direcionar lá pra Amazon. E você pode escolher qualquer coisa. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu Que gosta de ler ou que quer ler mais, que quer começar aí nessa vida da leitura. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.